Ah! 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 Kids Betty Você se machucou, mamãe? Um pouco, bebê. Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui. Vamos cuidar de você. Quando se machucar, vamos cuidar de você. Vamos pôr band-aid no seu dodói, pra você melhorar. Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui. Vamos cuidar de você. Quando tiver fome e quiser ajuda, vamos levar algo bom de comer. Quero uma maçã, quero uma torta, pra você melhorar. Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui. Vamos cuidar de você. Vou cuidar de você. Vou cuidar de você, estar ao seu lado. Se estiver mal, eu vou te alegrar. Posso ajudar, mamãe? Posso ajudar, mamãe? Não se preocupe, estou aqui. Vamos cuidar de você. Vamos cuidar de você. Vamos cuidar de você. Vamos cuidar de você. Oh, já anoiteceu! A noite é seu, já escureceu. Pro quarto podem ir, é hora de dormir. Não, 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 a gente quer brincar, como de dia a gente faz. Queremos diversão, ainda não acabamos, não. É hora de escovar, dentes limpos deixar, escovar dentes é bom. Toda criança faz assim, olhe em seus brinquedinhos, eles já escovaram os dentinhos. Lembrem-se, é hora de dormir. Pra cima e pra baixo, bem limpinhos, todos os dentinhos. Agora vamos enxáguar, dentes brancos vão ficar. Lembrem-se, é hora de dormir. Vistam agora seu pijama, sem enrolar, não quero drama. Um, dois e três, é tão fácil, vocês vão ver. Vou contar uma história, da pequena coelha Vitória. Era uma vez, uma coelhinha, ela era divertida. Pulava e sumia, a todos distraía. A noite é seu, já escureceu. No quarto podem ir, é hora de dormir. A A A B B C C D E E E F F F G G H H H I I I J J J K K L L M N N N O O O P P P Q Q Q R R R S S T T T U U U V V W W W X X Y Y Y Z Z Z Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros, quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros. Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros, dez pequenos carros, dez pequenos carros. Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros, quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros, sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros, dez pequenos carros. Pequenos carros, um pequenos, oito pequenos, oito pequenos, oito pequenos carros, sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros, quatro pequenos, três pequenos, dois, pequenos carros. Um pequeno, o quê? Um pequeno, dois pequenos, três pequenos carros Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos carros Sete pequenos, oito pequenos, nove pequenos carros Dez pequenos carros Dez pequenos, nove pequenos, oito pequenos carros Sete pequenos, seis pequenos, cinco pequenos carros Quatro pequenos, três pequenos, dois pequenos carros Um carro amarelo Quem pegou o biscoito do pote? Lucas pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim! Eu não! Então quem? Júlia! Quem pegou o biscoito do pote? Júlia pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim! Eu não! Então quem? Ana! Quem pegou o biscoito do pote? Ana pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim! Eu não! Então quem? João! Quem pegou o biscoito do pote? João pegou um biscoito do pote Quem? Eu? Você sim! Tá bom, eu peguei o biscoito Eu peguei o biscoito do pote Biscoito delicioso Delicioso do pote